Dia 1º de dezembro, às 19h30, início do último propósito de fé do ano de 2023, o último propósito do ano, propósito da mudança, a senhora colocou algo específico na área profissional, profetizou, declarou e disse, eu não aceito virar o ano sem essa definição. E o que aconteceu? Aconteceu que Deus me abriu uma porta, na verdade eu estava trabalhando em um restaurante e o rapaz decidiu fechar por conta da pandemia em julho. E aí eu comecei a buscar uma outra porta, pedindo a Deus, e aí quando chegou em dezembro, eu ainda, nada tinha sido definido. E na segunda quinzena de dezembro, Deus me concedeu a graça de ser uma cuidadora. E assim, foi algo novo para mim, mas foi uma porta que Deus abriu e eu abracei essa porta com muito carinho. A senhora então recomenda que pessoas que estão passando por situações, que talvez estão aí vendo, olhando, que talvez aos olhos naturais não tem saída, que vale a pena se dedicar, levar a sério, se presentear nesse propósito da mudança, que ela vai ver resultados. Sim, desistir jamais, permanecer sempre na fé, na esperança, porque Deus sempre tem, no fundo, no fundo do túnel, tem sempre uma porta e uma luz para cada um de nós. E eu aconselho ela a vir buscar, a não desistir e sim permanecer na fé e acreditando que Deus vai honrá-la também. Quais as três coisas que você não aceita levar para o ano de 2024? Toda glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. 31 dias de clamor, de 1 a 31 de dezembro. O ano de 2023 ainda não acabou. Deus pode mudar a sua história. Pressione ainda mais. Propósito da mudança.